O futuro do direito do trabalho. Seguramente em tempos presentes, nós presenciamos situações inclusive de ruídos envolvendo instituições, em particular tribunais superiores. Mas aqui representando naturalmente toda a advocacia trabalhista e principalmente com a expectativa e esperança de um futuro melhor, eu não tenho dúvida que a cada ano que virá, principalmente no próximo, nós teremos seguramente uma instituição ainda mais forte. Afinal, a tendência hoje do ponto de vista jurisprudencial é que se tenha, é claro, a constituição de novas formas de relação de trabalho. O que, aliás, é super bem-vindo. Nós não podemos mais ficar num sistema binário em que boa parte dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil está à margem da Série T, ao passo que a sistematização hoje presente, que é focada apenas para a pequena parte da população brasileira, é regida pela Série T. Por isso que acreditamos, principalmente vindo do Congresso Nacional, que nós tenhamos uma legislação que possa atender exatamente essa maioria. Essa maioria que tem voz, essa maioria que precisa ser salvaguardada e, principalmente, essa maioria que precisa ter os seus mínimos direitos reconhecidos e, assim também, preservados pela Justiça do Trabalho. Por isso, você que me escuta, que me ouve e que está me assistindo, tenha certeza disso. A Justiça do Trabalho, pelo seu histórico, claro que passou por ruídos, vai continuar a passar, mas isso a fortalece a cada dia mais. E não por outra razão que hoje é o principal ramo do Poder Judiciário Trabalhista, é o principal meio em que nós possamos nos comunicar com vocês e, sem sombra de dúvida, é a principal área do direito em que, acima de tudo, nós estamos aqui a lidar com as relações sociais. Relações essas que me interessam porque me atingem como advogado, interessa a você que trabalha independente da atividade, da sua profissão e que faz, naturalmente, de uma forma geral, toda a nossa economia do país girar. Então, que o futuro do direito do trabalho seja sempre respeitado, salvaguardado e, principalmente, prestigiado.